Título pode melhorar os reforços no Tricolor! Pela Champions League, o Liverpool conseguiu sua primeira vitória no torneio ao vencer o Ajax em casa. E, na Alemanha, não teve lei do ex, não. O Bayern de Munique afastou o momento ruim e venceu o Barcelona por 2 a 0. Gol de Lucas Hernandes e Sané e disparou na liderança do grupo com 6 pontos. O Santos convidou Vanderlei Luxemburgo para assumir como gerente de futebol, mas o treinador quer fazer uma transição de cara. Lucha desejaria acumular a função com a de técnico do time até o final da temporada para montar o planejamento do próximo ano, o elenco e pensar na escolha do novo treinador. Com o BKSS não querendo assumir nenhum clube até o final da Copa do Mundo, o Santos estuda as possibilidades para ver se aceita ou não a proposta. E o São Paulo depende da final da Sula para definir o perfil de contratações que vai buscar no ano que vem. Atolado em dívidas e sem capacidade para grandes investimentos, caso não seja campeão e não vá a Libertadores em 2023, o Tricolor deve se contentar com reforços de baixo impacto. Então é bom torcer pelo título, hein, torcedor? TICOLOR